Bom dia, queridos alunos do itinerário Caônia em Geografia do terceiro ano. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula, que é a nossa aula 24. Nós estamos concluindo hoje a nossa sequência didática 7, que com esse assunto de hoje a gente fecha o assunto que vai ser cobrado na 8. Eu sei que vocês acabaram de fazer a 7, agora na semana passada, mas esse assunto aqui, a 8, vai ser referente aos itinerários e o assunto dessa próxima avaliação vai ser essa sequência didática número 7, que equivale a desigualdades, tensões e conflitos no continente americano, nesse caso aqui na aula de hoje, mais especificamente a América do Sul. E os objetos do conhecimento que a gente vai abordar hoje são o caso da Venezuela, que nós já começamos a ver na aula passada, abordando os problemas políticos e socioeconômicos que levaram à crise, a migração venezuelana, principalmente direcionada ao Brasil, quais as causas e consequências, e a força-tarefa de acolhimento dos venezuelanos no Brasil. Então, os objetivos de hoje são esses. Eu espero que vocês estejam todos bem. E eu sou a professora Cláudia Luz, que acompanha vocês toda quinta-feira. Vamos em frente. Bom, pessoal, esse mapa aqui nós já vimos na aula passada. Eu achei por bem iniciar a aula de hoje trazendo novamente o mapa, mostrando o êxodo venezuelano, ou seja, a saída de cidadãos venezuelanos em milhões que deixaram a Venezuela, e os principais destinos no continente americano, principalmente na América do Sul, que é nosso objeto de estudo da aula de hoje. Vocês podem ver que um dos principais destinos é o Brasil. Esse dado aqui, ele aumentou de 2018 para cá. Um destino também pela proximidade aqui à Colômbia, o Equador e o Peru. Então, mais de 2 milhões de venezuelanos, segundo dados da ONU, deixaram o país. Isso equivale a cerca de 7% da população venezuelana. E essa manchete nós também já vimos, eu trouxe ela na aula passada, mas para reforçar essa questão, como é uma manchete de uma reportagem bem recente, que foi agora de 2021, ele coloca aqui na reportagem que refugiados venezuelanos já são 4,6 milhões na América Latina. Então, isso dado recente, né, de 2021, aqui agora, de junho de 2021. E aí tem uma outra manchete que coloca aqui, essa manchete é de janeiro de 2020, e fala da escassez de medicamentos, suprimentos médicos e alimentos, que deixou venezuelanos incapazes de alimentar suas famílias adequadamente ou de ascender a cuidados de saúde essencial. Isso por conta do agravamento da crise, né, da pandemia, ocasionada pela pandemia, que desde 2019 agrava o mundo, e aqui no continente americano, principalmente a partir de 2020. Então, a partir do ano passado, essa questão, né, que já era gerada pela crise política, ela acabou sendo agravada pela questão de saúde aqui, por conta da pandemia. Então, o êxodo maciço de venezuelanos, que fogem da repressão e da escassez, é a maior crise migratória da história recente da América Latina. Então, tem dados, que nós vamos analisar agora nos próximos slides, que mostram que, de 2014 para cá, esse é o registro de maior quantidade de fluxos migratórios na América Latina desde 2014. Então, existem alguns dados que comparam essa crise como uma das maiores crises humanitárias dessa porção do continente, desde 2014. E isso são dados recentes, agora de janeiro de 2020. E essa reportagem é porque, a partir de 2020, alguns países fecharam as fronteiras, inclusive o Brasil fechou as fronteiras para os imigrantes venezuelanos. E essa questão de escassez de medicamentos, de suprimentos, isso vem sendo agravado desde o início da pandemia. Então, desde 2020. E aqui, eu achei interessante esse mapa, que ele traz aqui, como a gente vai falar, da migração de venezuelanos para o Brasil, e tem a facilidade pela Venezuela ser um país fronteiriço e pela fronteira ser uma fronteira seca. Então, isso facilita o acesso dos fluxos migratórios para o país. Então, vamos analisar aqui algumas das principais causas dessas migrações de venezuelanos para o Brasil. Mesmo antes da pandemia, a principal causa é a crise econômica, que assola o país desde 2013, com a morte do antigo presidente Hugo Chávez. Essa questão da crise se agravou na Venezuela e, desde então, ela vem tendo o agravamento dessas condições, não só econômicas, mas políticas também. Outra causa é a busca de empregos, porque, como a crise foi se agravando na Venezuela, muitos ficaram desempregados. Então, quando eles migram para outros lugares, eles buscam melhores condições de vida, principalmente emprego. O desabastecimento e a insegurança alimentar, como começou a faltar gêneros de primeira necessidade e produtos básicos para essa população, eles acabam sendo forçados, muitas vezes, a sair do país em busca de condições melhores. Até 2013, a Venezuela não tinha registros de grandes fluxos de saídas, ou seja, de emigração de seus cidadãos para outras porções do continente americano ou até mesmo fora da América. Mas, com o agravamento dessa crise, eles passaram a ser um dos principais grupos de migrantes dentro da América Latina. O agravamento da pandemia, como eu já falei no slide anterior, ele também forçou muitas pessoas a migrarem, saírem da Venezuela por aquela capacidade, ou seja, incapacidade ou insegurança de saúde, e o próprio sistema de saúde que colapsou. Além das questões políticas, pessoal, porque a crise econômica e política, como eu falei aqui no início, ela é uma das principais causas de migração dos venezuelanos. E, no caso específico do Brasil, a proximidade geográfica e a fronteira seca, como eu já falei no slide anterior e aqui, quando eu comecei a falar a respeito dessa imagem, eu chamei a atenção para essa questão de o Brasil ser um dos principais destinos na América do Sul, ou pela Venezuela ser um país fronteiriço do Brasil, a proximidade, e pelo fato da fronteira ser de fácil acesso. Nós não temos nenhum acidente geográfico que inviabilize ou dificulte essa passagem. Claro que tem a questão ali de imigração, tem a alfândega, tem os postos que fazem esse controle, mas pelo fato de a fronteira do Brasil e Venezuela ser uma fronteira seca, isso acaba facilitando essa migração, esses fluxos migratórios da Venezuela para o Brasil. E nós já vimos algumas características relacionadas a crise política de 2019, que no caso a Venezuela acabou tendo o agravamento da crise política, até sofreu no início do ano de 2019 uma tentativa de golpe de Estado, alguns países apoiaram a oposição venezuelana que queria tirar o Nicolás Maduro do poder, mas acabou que ele ainda é o presidente e esse fato da política adotada pela Venezuela acabou agravando as relações externas com alguns países como, por exemplo, os Estados Unidos. Nós já vimos na aula passada que ela tem alguns aliados, como a Rússia e a China, e talvez por isso ela não tenha sofrido uma intervenção militar de maior proporção, mas esses dados aqui a gente já viu na aula passada e eu gostaria de reforçar eles antes de tratar da migração específica dos venezuelanos para o Brasil. Então, alguns dados desse órgão da ONU, que coloca que em 2020 já eram 4,6 milhões de cidadãos venezuelanos na América Latina. Esse aumento foi em decorrência da pandemia e aí, por conta desse aumento migratório, que já ocorria devido à crise política e econômica, como no início da pandemia muitos venezuelanos começaram a deixar em maior quantidade o país, houve o que eu já falei, que as fronteiras acabaram se fechando. No caso do Brasil, especificamente, o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela ocorreu em março do ano passado. Além disso, o crescimento do número de venezuelanos refugiados na América Latina, segundo dados desse mesmo órgão, mostra que aumentou o número de refugiados na América Latina por conta do aumento dos fluxos de pessoas para o Brasil, México e Peru. Na América Latina, o Peru e o Brasil são alguns dos principais destinos, como nós vimos no mapa anterior. Mas, na América Latina como um todo, o México se destaca pela proximidade com os Estados Unidos. E, ainda de acordo com esse mesmo órgão, pela primeira vez em cinco anos, houve redução da quantidade de venezuelanos na Colômbia. Eu já falei sobre isso na aula passada. Pelo menos 124 mil refugiados que estavam na Colômbia acabaram voltando para a Venezuela devido às dificuldades impostas pela pandemia. Então, esses são dados que nós já vimos na aula passada e eu achei por bem reforçar na aula de hoje para a gente falar aqui da migração específica de venezuelanos para o Brasil. Como eu falei, a fronteira que o limite entre Venezuela e Brasil é uma fronteira seca. Então, aqui a gente tem uma grande quantidade de venezuelanos querendo entrar no país. E, desde o início da pandemia, a fronteira está oficialmente fechada, como eu falei para vocês, desde março do ano passado. Mas existem exceções. Por exemplo, os venezuelanos com a chamada vulnerabilidade social estão autorizados a entrar. Então, tem um processo de acolhida, de seleção desses venezuelanos que tentam entrar no país. Segundo dados recentes, agora de agosto desse ano, passou a ocorrer, esse ano, uma nova entrada de imigrantes venezuelanos, principalmente no estado de Roraima, por conta da proximidade ali com a fronteira. O estado brasileiro, onde tem a maior quantidade de venezuelanos tentando entrar no país, é o estado de Roraima. Isso são dados agora de agosto desse ano. Então, houve uma nova entrada, novos fluxos de entrada desses imigrantes. Na fronteira do Brasil com a Venezuela, o número de imigrantes voltou a aumentar em Roraima, na cidade de Pacaramia, principalmente, que é a cidade próxima à fronteira. E o estado, segundo declarações dos próprios governantes do estado, o estado não tem uma estrutura para suportar e administrar a entrada e acomodação massiva de imigrantes. Esse fator envolve aspectos complexos de segurança, educação e aspectos econômicos. Então, os gastos governamentais, o aumento desses gastos, você tem que dar uma acolhida para esses imigrantes e suprir eles com condições básicas, gêneros de primeira necessidade. Muitas vezes, eles passam a demandar serviços que são ofertados pelo estado ou pelo país para a população local, mas devido à grande entrada de imigrantes, acaba havendo uma pressão e uma maior demanda por alguns serviços. Então, essa declaração aqui é porque o fluxo de imigrantes muitas vezes ultrapassou a quantidade de habitantes das cidades fronteiriças. Então, devido a isso, a força-tarefa, que está em ação, principalmente a partir de 2018, ela passou a acolher esses imigrantes e tentar destinar eles para outras regiões do país para diminuir um pouco a pressão sobre esses estados que são os que mais recebem, principalmente aqui em Roraima. Esses dados são da agência Senado. E a força-tarefa que eu falei para vocês é uma operação de acolhida, é uma força-tarefa logística e humanitária em Roraima e ela se denomina de operação acolhida. O que vem a ser essa operação acolhida? Ela é uma força-tarefa humanitária do governo federal, criada em 2018, para atender o fluxo migratório em Roraima. Na verdade, existe uma operação desde 2016, um projeto, um programa de acolhida de imigrantes. Mas, especificamente, essa de Roraima, em 2018, para acolher os imigrantes venezuelanos, ela foi destinada com esse objetivo, como uma força humanitária para a acolhida desses venezuelanos que entram, principalmente, no estado de Roraima. E ela é baseada em três pilares, pessoal. O ordenamento da fronteira, abrigar esses imigrantes e interiorizar. Essa interiorização é feita de forma voluntária. É feito um cadastro, é feita uma seleção, e aqueles imigrantes que optarem por essa interiorização, eles escolhem ou eles são destinados de acordo com geração de empregos ou se é para refúgio ou não, mas para recompor a família, porque muitas vezes vem uma parte dos integrantes da família e acaba que uma outra parte da família entra depois e eles acabam indo para outros destinos, muitas vezes para a recomposição da família. E os objetivos principais dessa força-tarefa é organizar a chegada dos venezuelanos no Brasil para não ficar aquele caos na fronteira, buscar a inserção social e econômica deles no país, incluindo apoio na busca por emprego e moradia, concentrando-se principalmente nos municípios de Boa Vista e Pacarama, que são os que recebem maiores fluxos. Então, é organizar essa chegada deles e destinar eles ou para outros estados ou para emprego e moradia dentro dessas regiões. Quem que participa? Em 2018, iniciou essa força-tarefa, mas de 2018 para cá, ela vem se mantendo e são diversas agências, mais de 10 ministérios, organizações da sociedade civil, organismos internacionais, além das forças armadas. Então, o Exército atua ativamente nessa força-tarefa, além das outras forças. A Defensoria Pública, pela questão de documentação, Tribunal de Justiça de Roraima, Organização Internacional das Migrações, a OIM, e o Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é o ACNU. Além disso, tem outras organizações, tem o Fundo Internacional, que também financia parte dessa força-tarefa, e esses dados são dados do portal do governo e do Exército Brasileiro. Aqui são dados recentes, e aqui foi só para identificar, para exemplificar para vocês quem são os principais membros que fazem parte dessa força-tarefa no Brasil. E aí tem alguns dados aqui da Operação Acolhida em números. Cerca de 260 mil refugiados e imigrantes venezuelanos vivem atualmente no Brasil. Então, como eu falei para vocês, aquele dado inicial lá daquele mapa, ele foi atualizado aqui, mais de 260 mil refugiados atualmente no Brasil. O processo de interiorização começou em 2018, com a força-tarefa, e mais de 50 mil venezuelanos foram beneficiados por essa interiorização. A maioria desses venezuelanos interiorizados, cerca de 88%, eles viajaram em grupos familiares, e cerca de 12% chegaram ao Brasil sozinhos. Esses dados aqui eles conseguem porque eles passam por um cadastro e uma entrevista quando eles chegam, para tentar regularizar a situação deles. Dos que foram voluntariamente interiorizados, quase a metade são mulheres e meninas, e 37% são menores de 18 anos. Então, olha só, mais da metade são mulheres ou crianças, ou adolescentes aqui, menores de 18 anos. Já foram feitos mais de 217 mil atendimentos sociais, mais de 46 mil venezuelanos foram reconhecidos pelo Brasil como refugiados, porque eles têm, quando eles chegam, eles podem escolher o asilo político, o asilo político não, serem refugiados ou serem acolhidos. Esses acolhidos, muitas vezes, eles são destinados para empregos ou para interiorização voluntária. E outros, eles optam por apenas receber abrigo dentro do território brasileiro. E no início, muitos deles tinham o que a gente chama de migração pendular. No início, lá em 2014, 2015, 2016, eles, no início das migrações, eles vinham, era o que a gente chama de migração pendular, eles vinham buscar melhores condições no Brasil, mas eles voltavam. Com o agravamento da crise, a tendência foi eles procurarem refúgio e acolhida, alguns permanentemente, outros temporários, dentro do território brasileiro e de outros países da América do Sul e América Latina. Nessa tentativa de regularizar a situação deles no país, mais de 255 mil CPFs foram emitidos e cerca de 155 mil pedidos de residência foram concedidos. Então, eu sei que é meio chato ficar vendo dados aqui, mas eu acho que esses dados, eles expressam bem a quantidade de prestação de serviços para esses imigrantes e são dados concretos aqui sobre a entrada. Isso são dados oficiais, né, pessoal? Existem aqueles fluxos que acabam entrando de forma ilegal, muitas vezes, no país ou por outros estados. Esses daqui são dados da Força Tarefa da acolhida na região norte do Brasil. E aí nós vamos em frente para vocês verem aqui, para a gente reforçar um pouco mais esse assunto. com esse objetivo eu selecionei dois exercícios que eu acho que são bem adequados para a gente finalizar esse assunto e fixar mais esse conteúdo. E é muito importante porque na prova de vocês, dentro da América do Sul, eu vou cobrar essa questão da migração de venezuelanos. Por que ver essa questão em particular? Porque, como eu falei para vocês no início da aula, essa questão da migração de venezuelanos a partir de 2013 na América do Sul, ela acabou se tornando uma das maiores crises humanitárias que se tem registro na América Latina. Desde 2014. Então, é uma crise recente. Então, aqui nós colocamos no exercício que a imigração de venezuelanos para o Brasil se intensificou após 2013, e sobre esse processo migratório a sinalha correta. Segundo a Agência das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, o principal destino dos venezuelanos é os Estados Unidos e por esse motivo eles não migram para o Brasil. A gente acabou de ver que o Brasil é um dos principais destinos dos venezuelanos na América do Sul. Então, não pode ser letra A. O governo de Roraima declarou sobrecarga dos serviços públicos no Estado e incapacidade de atender a demanda provocada pela imigração. Isso foi, inclusive, uma das manchetes que eu destaquei lá nos slides anteriores fala a respeito disso. Portanto, a resposta dessa questão é letra B. Vamos ver por que as outras alternativas não podem ser. Na letra C, ele fala do governo brasileiro que não permitiu o refúgio de venezuelanos. Nós já vimos que foi criada até uma força-tarefa para a acolhida desses imigrantes no país. Então, não pode ser a letra C. A população venezuelana mostra-se totalmente descontente com o governo atual. Isso aqui é verdade, mas não que seja com o presidente Hugo Chávez, porque ele faleceu em 2013 e desde então a crise vem se agravando. O atual presidente da Venezuela é o Nicolás Maduro. Ele era o vice-presidente. Foram realizadas outras eleições e ele continua presidente até o momento atual. Na letra E, não foram registrados no Brasil eventos de conflitos ou ataques aos venezuelanos configurando inexistência de xenofobia. O que vem a ser a xenofobia? Coloquei aqui entre parênteses. Aversão e discriminação à pessoa estrangeira. Infelizmente, pessoal, existiram alguns conflitos, sim, principalmente nos momentos de maior fluxo de imigrantes na fronteira e, inclusive, confrontos com pessoas feridas e existe esse preconceito, infelizmente, em algumas porções, principalmente naquelas regiões onde a entrada de imigrantes é maior. No caso do estado de Roraima, mas além do estado de Roraima, com esse programa de interiorização, alguns estados, eles também passaram a receber uma grande quantidade de imigrantes. Só para citar alguns exemplos, na região sul, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, na região sudeste. Então, outros estados brasileiros passaram a receber essa grande quantidade de imigrantes e acaba que isso gera um certo preconceito por parte da população por conta daquela demanda por serviços prestados à população. O outro exercício fala que no contexto das migrações regionais na América do Sul, identifique qual foi a principal motivação que levou os venezuelanos a deixarem o seu país e seguirem para o Brasil. Nós já vimos naquele slide de causas da migração venezuelana e um dos principais motivos é a motivação política e econômica, principalmente gerada por conta da crise. Então, não foi o terremoto que atingiu o país em 2010. Nesse caso aqui, o país que foi atingido por terremoto em 2010, que afetou milhares de pessoas, foi o Haiti. Inclusive, eu quero chamar a atenção que essa semana, se alguém acompanhou os noticiários, deve ter percebido a questão de grande quantidade de imigrantes haitianos tentando passar a fronteira entre o México e os Estados Unidos. E muitos deles, mesmo dos que conseguiram passar a fronteira, eles acabaram sendo deportados. Então, é uma crise humanitária também. Essa crise no Haiti, ela tem a ver com questões naturais, mas ela se agravou principalmente porque o país, além de ser um dos mais pobres da América Latina, vem enfrentando problemas sérios relacionados a questões políticas. A criação pelo governo brasileiro de um programa para receber imigrantes que desejassem trabalhar na construção civil, os venezuelanos, eles são acolhidos, são destinados em parte para alguns empregos, mas o que, a causa da migração venezuelana para o Brasil, não foi a criação de programa para receber esses imigrantes que tenha forçado ou tenha sido uma das principais causas de imigração. Isso aqui foi uma consequência, e não necessariamente para a construção civil. O Brasil acabou criando um programa, mas em decorrência do grande fluxo de imigrantes a partir de 2013, 2014. e o próprio programa criado pelo Brasil, ele foi agora, recente, a partir de 2018. A grave crise política, econômica e humanitária que se instaurou na Venezuela, nós já vimos que foi essa a resposta, essa a causa, e a resposta com isso é a letra C. Vamos ver porque não pode ser os outros. Os outros itens, a letra D aqui, diversas catástrofes naturais que atingem o país periodicamente, nós já vimos que não, e a saída da Venezuela do bloco econômico do Mercosul. Na verdade, a crise na Venezuela já vem bem anterior a essa saída do país do bloco. Nós vimos na aula passada que os países que formam o Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, por conta do agravamento da crise e pelo não cumprimento de algumas normas dentro do bloco, a Venezuela acabou sendo banida, não banida, mas forçada a sair do bloco, na verdade, está bloqueada a participação dela por tempo indeterminado. Na verdade, ela não saiu, ela foi proibida de participar durante período indeterminado. Então, ela não saiu do bloco, ela é um membro, mas ela está suspensa. Então, ocorreu a suspensão do país por conta do agravamento da crise e dela não ter cumprido algumas exigências do bloco. E com isso, a gente finaliza a aula de hoje. Essa imagem eu já usei na aula passada, que é uma imagem de manifestantes venezuelanos reivindicando paz e menos repressão e essas questões de manifestação que são reprimidas de forma violenta pelo governo do Nicolás Maduro acabaram levando muitas pessoas à morte. E aí, eu deixo vocês aqui antes das nossas orientações finais com esta frase que não se pode manter a paz pela força, mas sim pela concórdia. E quando não tem concórdia, não tem paz, né, pessoal? Então, vamos para nossas orientações finais, para não perder o costume, onde encontrar o conteúdo basicamente aqui nas nossas aulas disponibilizadas no bloco. No livro de vocês, eu já falei que não tem um assunto específico sobre conflitos, mas ele fala sobre a América Latina no capítulo 33, unidade 9 do volume 3, e onde fixar o conteúdo, refazer os exercícios resolvidos durante as aulas. Isso vale não só para a aula de hoje, mas para as aulas anteriores. Quando vocês forem estudar para a 8, eu vou fazer uma revisão dos assuntos mais importantes para a 8, mas eu sugiro que vocês refaçam os exercícios que foram feitos durante as aulas ou que foram indicados para vocês no material, principalmente sobre os conflitos mundiais, aqueles conflitos do Oriente Médio, do mundo islâmico, conflitos da Europa, então muitos deles a gente tem no livro texto, e aí na aula que eu for fazer sobre a revisão para os assuntos da 8, eu vou direcionar certinho quais são os exercícios mais importantes para vocês refazerem. Então é isso, pessoal, muito obrigada pela companhia e pela atenção, boa semana para vocês, e tudo de bom. Tchau, tchau.